Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo de Fortnite E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do jogo E é o seguinte, pra começar, eu quero falar que hoje é completa um ano do lançamento então do pneu Off-Road, exatamente O item foi lançado no dia 13 de abril do ano passado, se eu não me engano né, durante a sexta temporada aí do capítulo 2 Manos, já faz um ano, um ano tá ligado, tipo, eu jurava que tinha sido depois, eu pensava que tinha sido bem no final aí do capítulo 2 Mas já completou um ano então do lançamento né, comprovando mais uma vez que o tempo passa voando né, vamos combinar E bom, outra parada que eu quero falar é a respeito então de uma parceria anunciada pela Epic Games Olhem só, a Epic Games investiu no estúdio brasileiro Akiris, acho que é assim que se fala No ano em que a Akiris né, completa 15 anos, a Epic investiu na parceria que ajudará a moldar os próximos 15 anos As empresas né, também entrarão em um acordo de publicação de vários futuros jogos multiplataforma não anunciados Manos, isso aqui é um negócio muito louco né, porque é uma empresa BR e olhem só, eles já desenvolveram né, alguns jogos aí Bem legais até, tipo, que eu nunca joguei, mas pelos comentários, aí a galera gostou muito né, esse aí que é Horizon Chase Turbo Eu acho que é assim que se fala o nome, também tem Looney Tunes World of Mayhem né, muita gente já tá comentando Essa parceria vai trazer personagem aí do Looney Tunes pro jogo, mas eu acho bem provável E também né, Wonder Box, mas enfim né, o que empolgou eu principalmente é que é uma empresa brasileira né, desenvolvedora de jogos Então, talvez né, com esse apoio da Epic né, com certeza vai aumentar muito né, a questão de publicidade e tudo Então, essa desenvolvedora né, pode aí ser bem mais falada daqui pra frente, tá ligado? Claro que a ajuda da Epic Games é muito, muito importante, então tá aí um negócio bem interessante Uma empresa BR aí né, fazendo parceria com a Epic, vai receber um grande investimento aí por parte deles Vão vendo o que vai dar né, espero que dê tudo certo, que a empresa aí cresça né, desenvolva vários jogos legais Né, afinal, acho que o Brasil né, precisa de um representante bom assim, de desenvolvimento de jogos né Afinal, claro que a gente, comparado com outros países, tá muito mais atrás né Então, quem sabe essa empresa né, com essa parceria, pode estar crescendo bastante nos próximos anos E bom rapaziada, outro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre as construções inteligentes Tipo assim, tinha sido vazado, se não me engano, no final ainda do capítulo passado Só que olhem só mano, essa imagem aqui foi postada no Reddit e deu muito o que falar né Tipo, claro, que essas construções ainda não chegaram né, pra quem não lembra São tipos de construções já pré-moldadas, então você, tipo, clica num botão, você já faz ali por exemplo Uma ponte, uma box né, com telhado, uma rampa ali né, já com base, parede na frente né, como dá pra ver nessa imagem ali Só que tipo assim né, obviamente não foi lançado, poderia ter sido um bug E quando é bug, tipo, mostra pra gente né, uma coisa que ainda não chegou Com certeza tá muito perto do lançamento A primeiro instante, eu também imaginei né, que fosse bug, muita gente comentou e ficou até empolgada com isso né Porque se fosse bug, tipo, ia tá muito perto de ser lançado Só que a gente pode ver né, que tem um mini erro ali A gente consegue ver ali que na rampinha né, ali do LT, no caso Tá um pouquinho, tipo, não tá sincronizado ali com as outras imagens Tá um pouquinho mais pra cima, dá pra ver esse pequeno erro de Photoshop E o dono né, que publicou a imagem, não falou nada, não falou que é photoshopado, não falou que é bug Só postou ali né, a galera começou a discutir um pouco Mas aparentemente sim, uma imagem fake tá Não foi confirmado que é fake, mas eu acredito que sim né, por conta desse pequeno erro Mas vamos ter que admitir que tá muito bem feito até ali né, essa montagem dele Se for fake no caso né, mas eu acredito que seja De qualquer forma então, essas construções ainda não chegaram E é um assunto importante né, pra ser falado aqui Porque elas né, pelo jeito estão muito perto do lançamento Não só por conta dessa imagem aqui, mas porque eu lembrei do assunto Tipo, eu até pensava que elas iam chegar no capítulo 2 Não chegaram né, chegou de fato A Epic Games tá investindo no modo sem construção né, mecânicas novas Talvez né, tenha adiado o lançamento dessas construções inteligentes Mas eu acho que elas podem chegar sim realmente muito em breve né Principalmente porque agora o Fortnite tá atraindo muita gente nova Se a gente parar pra pensar, o modo sem construção né, tá atraindo gente nova Gente que tá voltando ali né, tinha parado de jogar Então se colocar construções pré-moldadas né, essa construção inteligente Pode atrair a galera né, pra testar o modo com construção também né Pro pessoal que só voltou a jogar sem construção no caso Então tá aí uma coisa que a Epic Games talvez esteja pensando Então eles talvez adiaram o lançamento dessas construções né Pra atrair mais gente através do modo sem construção E assim lançar num melhor momento Realmente é um negócio que faz muito sentido Mas enfim, né, fique ligado então Que essas construções podem estar chegando Eu acho que ainda nesse ano tá Não é confirmado nada claro, mas É uma parada que pode ser bem interessante pro jogo também E rapaziada, eu quero compartilhar agora com vocês Um jogo que foi criado ontem Que é um jogo aí que tem a ver com o Fortnite Eu achei ele bem legal né, acho que muita gente pode acabar gostando também Bom, acho que todo mundo né, já ouviu falar aí do termo O jogo termo né, muita gente deve ter jogado também Que é basicamente um jogo aí de palavras né Todo dia tem uma palavra diferente Aí você né, chuta uma palavra de 5 letras E é muito simples, é só você acertar a palavra Aí ele tem as dicas né Se você, tipo ó, se você acertou uma letra aí da palavra Ela vai tá com uma cor Se não tiver a letra vai ter outra cor E se você acertou o local da letra vai ter uma cor também específica Mas enfim, acho que todo mundo deve saber como se joga É muito simples E agora né, foi criado o Fortal É, exatamente Que é palavras que tem relação com o Fortnite O lado negativo é que é em inglês Só que muitas skins em inglês Tem o mesmo nome em português Eu vou dar um exemplo né Agente Jones né Por exemplo, Jones tem o mesmo nome né Outras skins também Claro né, não tem só skin aí nesse jogo né O criador comentou que tem coisas que tem a ver com o Fortnite Ou seja, tempestade também pode Construção Questão de coisas no mapa tá ligado Tipo casa, lixo Esse tipo de coisa E bom, vocês podem ver né Tem uma palavra de hoje que eu fiz o teste Relaxem tá Eu não vou mostrar qual é a palavra Eu acabei acertando depois Mas enfim A gente pode ver que a primeira palavra que eu coloquei Foi Jones né Do Agente Jones E a letra S né Ficou com uma cor amarela É porque eu acertei a letra E também acertei o local da letra Só que eu confundi né Depois eu acertei o S E também o A Só que eu pensei que o roxo era isso Mas na verdade o roxo É que você só acertou a letra né Porque logo embaixo eu botei trash também né Pra saber Mas enfim né Roxo então É só você acertou a letra Errou o lugar E quando você acerta em amarelo né Você acertou a letra no lugar Exatamente ali Mas enfim né Acho que todo mundo sabe como é que funciona Tá aí um jogo bem interessante agora né Com relação ao Fortnite Caso você queira tentar jogar né Vou deixar aí na descrição do vídeo Beleza A palavra de hoje né Não dei spoiler pra vocês Somente a letra S Então né Acho que vai ser difícil Igual vocês tentarem fazer É um jogo divertido Eu pelo menos gosto muito desse tipo de jogo Então talvez muitos podem acabar gostando também tá E pra finalizar mano Só comentando então De um bug que a Epic Games avisou no Twitter Olhem só Estamos cientes que alguns jogadores Podem ver suas tarefas da resistência da semana 3 Como bloqueadas E podem não conseguir completá-las Mesmo tendo concluído as tarefas da semana 2 Eles vão atualizar né Assim que tiveram as informações Então tá aí né Se você não tá conseguindo fazer as tarefas da semana 3 É por conta disso né Em breve o bug vai ser solucionado tá Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou mano Deixa o likezão aí Porque me ajuda muito E claro né Comenta a sua opinião dos assuntos que eu falei aqui O que você acha então né Das construções inteligentes Que podem tá chegando no jogo né Eu acho que vai ser lançado ainda nesse ano É uma novidade bem interessante né Talvez a Epic esteja esperando o momento certo pra lançar Mas enfim né Comenta o que você acha disso E também mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Em mais assuntos e novidades bem interessantes aí do game Então é isso mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui Tchau 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 Tchau